Uma Casa Portuguesa A Pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente Quatro paredes caiadas, um cheirinho ao crime Um cacho, duas doiradas, duas rosas no jardim Um São José das Leijos, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa No conforto, pobrezinho do meu lar, a apertura de cairinho E a portina da janela ao luar, mais o sol que bate nela Basta foto, papo xilha para l afternar, uma existência singela É só um outro poidinho, um caldo verde, um abertinho É picar na tijola Quatro paredes caiadas, um cheirinho ao crime Um cacho, duas doiradas, duas rosas, um jardim São José das leixos, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera É uma casa portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa Amém. 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 Não queiras gostar Não queiras gostar de mim Sem que eu te peça Nem me deixe nada que ao fim Eu não mereça Vê se me deitas depois Culpas no rosto Isto é sincero Porque não quero Dar-te um desgosto De quem eu gosto Nem às paredes com peças E até mostro Que não gosto de ninguém Podes sorrir Podes mentir Podes chorar também De quem eu gosto Nem às paredes confesso Quem salva se te esquece Ou se te quero Quem salva-te se é por ti Por quem eu espero Se eu gosto ou não Se eu gosto ou não Aqui não Isso é comigo Mesmo que penses Me convences Nada te digo De quem eu gosto De quem eu gosto Nem às paredes confesso Nem às paredes confesso Nem às paredes confesso Nem às paredes confesso Podes sorrir Podes mentir Podes chorar também De quem eu gosto Nem às paredes confesso Nem às paredes confesso Nem às paredes confesso